Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo, paz e graça a todos. Antes de começar aqui este vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, que pode ser de muita importância para outras pessoas. Ah, se você tiver interesse em estudar a língua hebraica ou a língua grega, é só falar comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp e o meu Facebook, se você quiser se comunicar comigo, beleza? Para saber como é, como é que funciona o curso de hebraico ou o curso de grego, certo? Aqui eu vou fazer uma tradução do livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, certo? Na língua hebraica, o versículo 6 aparece no versículo 5, certo? Então, se você for analisar o texto hebraico, se quiser acompanhar comigo aqui, olhando aí na sua Bíblia, você olha pelo versículo 5, tá? E não pelo versículo 6. Então, vamos ao vídeo, vamos começar aqui como é que funciona. Aqui eu vou fazer uma tradução mais literal, certo? Para vocês verem se tem alguma diferença com as nossas Bíblias em português, tá bom? Vamos lá. Aqui temos primeiramente uma conjunção começando ali, que é o que. Esse que indica por quê, né? Por quê. Esse que significa por quê. Aí depois temos o ieled, ieled quer dizer menino, criança, né? Então, por que um menino, vamos dizer, por que um menino? Aí aqui você tem um verbo, esse aqui é um verbo, certo? Que está na voz passiva, por causa desses três pontinhos aqui, ó. Certo? Esses três pontinhos, ele indica o grau pual. Pual é um grau da língua hebraica que indica a voz passiva intensiva, certo? Então, a tradução aqui, como está na voz passiva, é foi nascido, porque o menino foi nascido, certo? Aqui está no tempo perfeito, indicando um passado, foi nascido. Depois temos aqui uma preposição, isso aqui está marcado, agora, que quer dizer para. E aqui temos um sufixo pronominal, certo? Que quer dizer nossa. Então, a tradução é porque um menino foi nascido para nós. Nossa não, né? Nós. Porque um menino foi nascido para nós, certo? Depois aqui temos ben, aqui, ó, ben, quer dizer, filho, né? E aqui temos um verbo, que é o verbo dar, né? Esse verbo aqui está no nifal, aqui, ó. Essa característica aqui, esse pontinho aqui, só esse pontinho aqui, ó, que já é uma característica do nifal. O nifal também indica a voz passiva. Isso aqui é o passivo simples, enquanto o pual é o passivo intensivo. Se você estudar hebraico, você vai saber qual é a diferença, né? Tem uma diferença aí. Por exemplo, se eu usar a voz passiva simples, eu uso o exemplo matar. Se eu usar o passivo intensivo, eu uso massacrar. Essa é a diferença, certo? Então, temos porque um menino foi nascido para nós. Isso seria o mais literal. Foi nascido para nós. Um filho foi dado. Foi dado para nós. Para nós, certo? Aí depois, temos aqui já uma parte boa traduzida. Porque um menino, uma criança, foi nascido para nós. Um filho foi dado para nós, certo? É que você tem... É que você tem a expressão e, né? A gente pode trocar aqui. E aqui é um verbo que está... Esse verbo aqui está no imperfeito. Quer dizer, e estará. Você quer dizer, e... Você quer dizer, estará. E estará o quê? Aí temos aqui um artigo definido, que é o Rá, que significa o, certo? Aí quer dizer, domínio. O domínio, o governo, certo? É uma palavra feminina, uma das características do feminino. E como você termina nessa construção aqui, tá? Então, é uma palavra feminina, tá? Então, estará o governo. O governo estará onde? Aí você tem aqui o Al, que é uma preposição. Quer dizer, para. E temos aqui a expressão Chechmo, certo? Chechmo, se eu não me engano aqui, eu apaguei um pontinho aqui, que tem aqui. Bem, agora não me lembro bem, mas, enfim. Vamos ler assim? Assim mesmo, tá? Se vocês verem de outra forma, porque eu apaguei aqui sem querer. Aí você tem Chechmo, né? Aqui, sobre. Aqui é um sufixo pronominal, certo? Isso aqui, certo? Quer dizer, dele. Ele, ele quer dizer ombro. Aqui, ó. Ombro. Certo? Aqui, ó. Ombro. Sobre seu ombro. Sobre o ombro dele. Seria mais literal. Né? Aqui você tem I, uma conjunção. I. Depois você tem um verbo no imperfeito. Essa é a característica do verbo no imperfeito. Indico um futuro, né? I chamará. I chamará. E aqui você tem seu nome. E chamará seu nome. Aqui você tem o Chechmo. Chechmo, aqui é um sufixo pronominal. Indica seu. Né? O nome dele ou o dele. Vamos dizer assim. É o mesmo dele, só. Mesmo. Seu ou dele. E chamará o nome dele. Como é que o nome dele iria ser chamado, num caso? Aqui você tem o Pelê, né? Que é maravilhoso. Maravilhoso. Algo extraordinário. Algo fantástico. Não é algo... Bem. Aí você tem um participio no call. Call indica a voz ativa. Conselheiro. Aquele que aconselha. Certo? Depois você tem aqui um substantivo. Ele, que indica a Deus. Tem a expressão Gibor. Giborque. Certo? Quer dizer, Deus forte, Deus grande. Enfim. Certo? Depois temos aqui a expressão Ave Ad. Ave Ad. Aqui você tem Ave, né? Que está num construto. Certo? O construto, ele vem com aquela preposiçãozinha D. Certo? Então, quer dizer, quer dizer, Pai da. Tá? Pai da. E aqui quer dizer, Eteridade. Eterno. Enfim. Pai da Eternidade. Vamos colocar assim. Pai da Eternidade. Algumas pessoas dizem que esse dá... Ele não existe aqui. Ele existe. Tá? É... Porque aqui está num estado construto. Então, existe, logicamente. Não existiria se não estivesse num estado construto. Tá? Então... Falta de informação. Aqui você tem o Sar Shalom. Aqui, ó. Vou frisar aqui. Aqui quer dizer Sar. Aqui quer dizer Príncipe. E aqui Shalom. Que é Príncipe Da. Está num construto. Príncipe Da. E quer dizer Shalom. Paz. Então, Príncipe Da. Paz. Certo? Então, essa é a tradução de Isaías 9, 6. No mais literal, né? Que eu pude ver. Tá? Então, porque... Um menino foi nascido para nós. Foi nascido para nós. Um filho. Foi dado para nós. E estará... E estará... No caso, estará o governo, o domínio sobre seu ombro, sobre o ombro dele. E por aí você vai continuando, certo? E chamará seu nome, algo extraordinário, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso ou Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, certo? Então, é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscreva aí. Ative o sininho das notificações para chegar mais... Quando chegar mais vídeos, notificarem você. Porque tem algumas pessoas que não estão recebendo, certo? Os vídeos quando eu faço. Então, eu saio enviando para todo mundo, tá? Então, é isso aí, pessoal. Se você tiver interesse em estudar a língua hebraica, você vai poder fazer isso aqui. Todos esses detalhes e mostrar como é que funciona. O que isso significa. O que isso significa. O que isso significa. Mostrar quando um verbo é a voz ativa, a voz passiva, etc. Tá? Então, é isso aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E aí